Bom demais, gente. Olha só quem eu recebo aqui nos nossos estúdios. A honra que eu tenho esse cara que é disputadíssimo em todas as emissoras nacionais. É uma loucura. A agenda dele não para, mas ele tá com a gente. Que honra receber você aqui, meu querido. É toda minha. Bom demais, hein? Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu quem agradeço. E agora no estúdio. Ó, essa mesinha é sua, tá sabendo, né? Gratidão. Oficial Valcouto. Gratidão. Ó, seguinte, a gente separou algumas celebridades dessa semana que... Aconteceu, né? Viralizaram vários nomes aí. Então, o Val tá aqui no quadro dele semanal pra falar, tirar as cartas e fazer a previsão, né Val? Isso, vamos lá. Bora que o quadro é seu. Então, vamos lá. A primeira que vai aparecer aí, vai aparecer já aí na tela, né? Já, tá ela aí, ó. Vamos lá, Deolaine. Doutora Deolaine. Essa semana foi a dela, né? Foi. Foi. O jogo vira pra ela. O jogo vira pra doutora Deolaine, tá? Tem mudanças chegando aí. A pessoa vai falar assim, mas... Tá presa? Tá pagando por algo? Ela sai. Tá saindo. Vai ser tudo resolvido. Questão da doutora Deolaine, tudo resolvido, tá? Tem mudança boa, tem mudança que chega aí. Mas o Brasil vai parar com uma outra notícia, tá? Uma outra notícia que tá chegando aí. Envolve a doutora Deolaine, a amizade desligada da doutora Deolaine. Porém, tem alguém aí do meio, famoso, que esse alguém também vai responder algo aí. Não demora. Eita, quem será, hein? Semana que vem a gente fala. Já a mídia já vai estar anunciando e não demora. Não demora. Não demora. A mídia já vai começar a anunciar. E é logo. É logo. É logo. É rápido. Eita, a gente vai ficar atentos aqui. Semana que vem você conta pra gente também, né? Mas tá vindo bastante outras coisas aí. Tá bem? Vamos pro próximo? Quem que é o próximo? Coloca aqui no telão. Eita, Gustavo Lima também, que o nome dele ficou envolvido nesse esquema todo aí que tá acontecendo. Ele já falou que não tem nada a ver, que ele já vendeu o jatinho. Mas está na mídia. E olha, mês que vem tem Gustavo Lima em Londrina e o guest vai lá cobrir. E aí, Val. Falar em jatinho, Gustavo precisa tomar muito cuidado com o avião. Muito. Ele não deve, de forma nenhuma, voar com o tempo pra chuva, algo escuro, algo que não dê segurança pra ele. Mas aí você vai falar pra mim, Val? Mas o jatinho dele é maravilhoso. Mas ele precisa tomar cuidado, porque eu vejo Gustavo Lima levando um susto muito grande. Meu Deus. E não demora não, tá? Fica atento aí, né? Tem filho chegando pra ele. Tem uma menina chegando na vida do Gustavo Lima. Tem filho chegando pra ele. Menina. Não demora. Olha, e tem uma menina mesmo aí, né? Tem, uma mulherzinha. Tá chegando aí. Gente, o Val acerta todas, né, Val? Eita. Estamos aqui. Mais uma. Vamos pro próximo? Bora? Quem que é o próximo? Próxima celebridade? Carlinhos Maia. Carlinhos Maia. Olha, todo mundo tá sabendo já que o Carlinhos Maia tá apavorado aí com a notícia do pai dele tá com câncer, né? Todo mundo sabe disso. Medo da morte. Quem não tem medo da morte, né? Então aí ele é apavorado. Mas ele, se ele tiver muita fé, as coisas vencem, ele vai alcançar os objetivos dele. Carlinhos Maia vai separar. Eita. Carlinhos Maia vai separar e não demora. Tem separação na vida de Carlinhos Maia. Casal gente boa, conheci eles. Casal gente boa demais. Mas dá separação por causa de conversa, tá? Fofoca. Fofoca. Eita. Tá dando separação. Toma cuidado com essas fofocas aí. Próximo. Tem aqui? Nossa, a Xuxa. Xuxa Meneghel. A Xuxa tá pra... Estreiou. Vai estrear, na verdade. Voltou pra Rede Globo, né? E aí, vai fazer sucesso lá? Ela sempre faz, né? Mas vamos ver nas cartas aqui, né? Eu tinha feito uma previsão o ano passado falando que a Xuxa voltava pra Rede Globo. Todo mundo dizia, não, imagina que a Xuxa vai voltar. Ela volta pra Rede Globo, sim, tá? Voltou. E voltou. Voltou. E eu vejo ela tendo sucesso, sim. Mas não da forma da qual ela acha que ela vai ter. Como teve há 20 anos atrás, há tanto tempo atrás. Mas ela vai alcançar os objetivos dela, sim. A Xuxa vai passar por uma cirurgia. Alguma coisa em relação ao útero. E a mídia também vai anunciar muito isso. Algo em relação a uma cirurgia. Algo que ela vai precisar até ficar internada. Eu vejo ela fazendo exames. Algo aí. E vejo também a Xuxa sendo vovó. Não demora. É o sonho dela. Saúde pra Xuxa. E que bom. É o sonho dela ser vovó, né? Tem coisa boa chegando aí pra ela. Ó, essa próxima aqui, a gente conhece aqui. É da nossa casa aqui, da nossa tarubá. Apresentadora Maica Martins. Ó. Maica. Vem aí com muito carinho, que a gente ama ela demais. Nossa apresentadora de todas as tardes aqui. Daqui a pouco tem uma matéria que fiz com ela e com a Patrícia. E aí? Vamos ver pra ela. Felicidade ela tem na vida. Coisas boas chega pra ela. Cuidado com o estômago. Toma muito cuidado ligado ao estômago. Vejo algo em relação ao estômago. Vejo que ela precisa tomar muito cuidado em relação à saúde. Felicidade tem pra ela na vida dela. Tem algo muito bom vindo na direção dela aí. É só ela aguardar que as coisas vão caminhar de maneira positiva pra ela. É um ser de luz, tá? Ser de luz. Todo mundo ama essa mulher aqui. Demais, né? Muita coisa boba vindo aí na direção dela. Eu acho que ela já reclamou de estômago no programa. Alguma coisa assim, né? Dor nas costas também. Vejo algo ligado ao estômago pra ela. Essa linda aqui. Vou passar pra ela depois isso pra se cuidar. Ela é muito linda mesmo. Maravilhosa, né? Muito. Val, vamos falar teu Instagram? Vamos. Pessoal seguir que lá tem previsões, tem várias coisas todos os dias. Signos. Todos os dias. Todos os dias. Valcouto, arroba. Valcouto, é, Valcouto.oficial. Arroba Valcouto.oficial. Tá aparecendo aqui, ó. Pra você já seguir mais um seguidor daqueles milhões de seguidores que esse cara tem que é um sucesso. Obrigado, ó. Eu que agradeço. Semana que vem você tá aqui de novo. Tô aqui de volta. Olha. Vamos trazer signos semana que vem? Vamos, vamos trazer signos semana que vem, tá? Sabe que eu amo signos, né? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Gratidão minha. E um bom fim de semana pro pessoal aí de casa, ó. Deus abençoe e continue aqui com ele. E continue com ele, tá? Vai lá seguir, gente. É um conteúdo bem legal.